Selecionar o... Ótimo. Selecionar o debaixo. Saiba o seu propósito! Bom trabalho. Saiba o seu propósito! Treinar! Caçar! Matar! Sacrificar! Sim. Sacrificar os fracos. Selecionar o debaixo. Ótimo. Ótimo. Que horror. Cheque as cadeiras. Estão cozinhando na sujeira. Alguém desliga essa música. Cristo, eu sou ele. Quando foi que pegaram ele? Por que estamos aqui? Estão mortos. Olhe pra garantir. Por que eu sou sempre o cara dos corpos? Puta merda! Carrealho! Um vivo! Walker, o caminhão! Sim, senhor. Ai, meu Deus. Me desculpe. Aqui, garoto. Ai, esse é? Sim. Mas que porra, o que a gente está fazendo aqui? Jacob também gostou dele. Tudo bem, herói. White Tails aqui. Vamos levá-lo pra Toca do Lobo? Lógico. A Tammy não vai gostar disso. Relaxa, a Tammy vai entender. Você perdeu a porra da noção? Peraí, eu e o White concordamos. Concordaram? Não, eu fui no máximo um observador imparcial. Isso é estúpido. E perigoso. Vocês sabem muito bem. O que eu poderia ter feito? Deixava morrer. Tammy. Ele ficou lá, sabe-se Deus quanto tempo. Já vi o que isso faz. Vocês não. Não dá pra confiar nele. Foi o que disseram sobre você. Mas eu não dei ouvidos. Não vou discutir. Precisamos dele. Ponto final. Entendido? Você tinha razão. Ela entendeu super bem. Sai! Mas eu nem fiz nada. Eu falei sério. Precisamos de você. Descanse um pouco.